A manifestação dos servidores iniciou na rua Altamiro Guimarães, em frente à Secretaria da Saúde. O movimento foi intitulado como Caminhada pela Valorização da Saúde. Com faixas e carro de som, os servidores percorreram algumas ruas da cidade. A caminhada teve o objetivo de reivindicar melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Apitos e balões também fizeram parte do manifesto. Enfermeiros, técnicos em enfermagem, médicos, dentistas e demais servidores da área da saúde participaram da caminhada. Nós estamos já há algum tempo com uma defasagem salarial muito grande. E a gente não vê solução da prefeitura com essa defasagem. O único modo que a gente viu é uma paralisação. Não temos como fazer um pedido sem paralisar. Quando a gente paralisa, eles nos ouvem. Quando a gente não paralisa, eles não nos ouvem. Depois de passar pela Avenida Marcolino Martins Cabral, o grupo chegou à prefeitura de Tubarão. Em frente ao passo municipal, uma situação deixou os servidores descontentes. O portão ficou fechado e não foi permitida a entrada de carro de som. O secretário de governo, Flávio Alves, e o secretário de administração, Carlos Eduardo Portão, falaram com os manifestantes. Segundo eles, o som do carro poderia atrapalhar o trabalho de outros servidores. Inclusive, a gente fez duas reuniões na Câmara de Vereadores. O secretário preto até compareceu em uma delas. Eu falei nas reuniões por duas vezes. Eu não queria ver paralisação do pessoal da saúde. Mas só que não houve uma resposta que desse plausível, né? Que fosse bom para nós e também bom para a prefeitura. Uma comissão foi formada para conversar com o prefeito e o secretário de saúde. Na sala de atos, os representantes iniciaram as negociações.